Só vai valer a mesa e você sabe vai com a gente Oh! 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 E mais mais Oh! 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 Oh Aprendi Portanto dessa vida É o momento certo 塊 Entendi Que assim ouто? Mas é um que é maior O amor Todo todo mundo O poder da história Amor precisa que eu te cura a dor Vem você, vem para as ondas, vai para mim assim, salveira Meu quarto, meu, sem que te passar De tudo que me ama, que já não sabe Nada me engana o mundo sobre o fim O amor é um dono supremo Se parece a verdade O amor é um grande prêmio E em esse meu lugar, me engana o peito Meu quarto, meu, sem que me engana o céu Se não passo o tempo, não dá para o ar De tudo que me ama, que já não dá para mim O amor é um dono supremo Se não tuó, não dá para mim 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 O amor é um dono supremo Eu não vou fazer a minha mão Se eu me deixei, eu não sei Eu não sei o amor, eu não sei Oh, oh, oh 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 Ea, ea, ea Ea, ea E sting ol Com você Eeau, ea Ea, ea Não sei o que você Está na frente Eu não sei o que estou Eu não seiased Ea, ea Pois esta o nome disso A gente móvil do nosso And I'm the one who we are 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 And I'm the one who we are